Abandonado dentro de um apartamento Anselidade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva eu desciando lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É só o que tô vendo Um pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Minha pente Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Minha pente Ai que vontade de tacar meu celular na parede Moleque após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quanto ligo pra ela Manificadora Manificadora Rio do Sertão Orlando Valdício Celso Mouros Multimarcas Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade Coração Desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Dizendo lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É só o que tô vendo Um pedaço Um pedaço de desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Vida é o Betis Também tá com a gente É de Graúna Para a forrozeira Mais forrozeira No meu sertão central São Peça da Terezinha Supega as mais Comece ao Frazão Nacional Gás O patrão fechando o Frazão E a água do mato Olha a pegada Olha a pegada Olha a batida Olha o suí A mais forrozeira Do meu sertão central Meu parceiro Arnaldo Lopes Vamos pro Rio Grande do Norte Rafaela Amaro Desacos e Sobrancelhas Pare de MS Pare de um gelo Pare de uma limonada Olha parei Pensei Quasei travei Será que agora Eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outras E vendo você Ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei A gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo Muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parei de agê pneus Parei de MS Parei da limonada Parei do gelo Parei Pensei Quasei travei Será que agora Eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outras E vendo você Ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei A gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo Muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Elificadora Nunes Edivaldo Calan Celso Mato Contimarcas Odigraf Prestadeira de serviço, pai e filho Olha a pegada de forró Edigrafo de banda forrozeira Elificadora Nunes, meu patria Edivaldo R.S. Vurações, meu parceiro Robson na mídia Parede MS Maredão Limonada Maredão do Gelo, meu patrão Macim Branco Design, ponto de canindé Olha aqui para o mundo pra pensar Aonde teu pé chegar Porque não tá dando pra mim Pra não só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre me satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco A Gepneus Maredinho, a Gepneus Maredinho, a Gepneus Celso, bom tribo de marcas Odigrafo Central Farma Olha aqui para o povo pra pensar Aonde teu pé chegar Por que não tá dando pra mim Pra não só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre me satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Batei o amor Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Batei o amor Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco Meu parceiro Jonas Ambrósio Olha a pegada, olha a batida, olha o swing Roda a pressão Parei de MS Posso na mídia Meu parceiro Bruno Design R.S. Divinações Bonificadora Rio do Sertão Orlando Valdesio W.M. Conceito Roda a senhora média Vereador Willem Dandão Para Gilmar Salles Elegana Moraes, Eliane Moraes Marcos Mendes, Ana Mendes A turma do Brisa Olha que hoje eu vou sair com a minha galera Fugindo da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente Porque faço servir de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer É meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Olha que hoje eu vou sair com a minha galera Fugindo da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer É meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei 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 Olha aqui um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa As lindas da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa As lindas da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Obrigado meu benzinho Sem você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E mais um dia Ela passou Sem nada a saber E quando vi um novo amor Com ele foi viver Com mais se eu fosse o cavideiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza Olha aqui eu sem dinheiro E você com nobreza E mais um dia E mais um dia Ela passou Sem nada a saber Sem nada a saber E quando vi um novo amor Com ele foi viver Com mais se eu fosse o cavideiro E você princesa E você princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza Eu sem dinheiro E você com nobreza Agora meu patrão Você com nobreza TV Você com nobreza Parede AG Pneus Luc За Vale o CRC Equipadora A mais um roseiro do meu sertão central É o vivo! Várias vezes me falou Que esse cara não te satisfaz Muita cobrança e pouco amor E do lado dele você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar Mas escondidas Por a sua carícia já virou rodina Deito na sua cama, mas não dentro da sua vida Quer fazer amor A viciadinha Liga pro seu discogidinha Liga pro seu discogidinha Quer fazer amor A viciadinha Liga pro seu discogidinha Liga pro seu discogidinha Para meu patroa Zailton Tu rogada tu Pra pé de grau Nibana Forrozeira Este ano fazenda Comercial, frazenda, agora o mato Nasceu no gás Liga pro seu discogidinha E várias vezes me falou Que esse cara não te satisfaz Muita cobrança e pouco amor E do lado dele você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar As escondidas As escondidas Por a sua carícia já virou rodina Deito na sua cama, mas não dentro da sua vida Quer fazer amor Tá viciadinha Tá viciadinha Liga pro seu discogidinha Liga pro seu discogidinha Quer fazer amor Tá viciadinha Liga pro seu discogidinha Liga pro seu discogidinha Quer fazer amor Tá viciadinha Liga pro seu discogidinha Liga pro seu disco fugidinha Quer fazer amor, tá viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Vai quem vai, vai quem vai Véu vivo, Véu vivo Eita que essa aqui é mais um sucesso nosso O nome dela é Droga de Amor Agora meu patrão é o Viro do Leite Produtos Larissa Bessi Ariel Jean Juliano Venedor Leões do Sertão Garota suma na minha vida Não quero mais te ver Viva e bora e leve sem problemas com você Eu já me cansei Fiz de tudo pra mudar Eu fiz de tudo por você Eu parei de raparigar Eu parei de beber Você nem ligou Essa que agora me cansei E o jogo virou Não quero mais saber dessa droga de amor Essa droga de amor Essa que agora me cansei E o jogo virou Não quero mais saber dessa droga de amor Dessa droga de amor Eu vou sair para beber que hoje eu tô que tô Não quero mais saber dessa droga de amor Dessa droga de amor Olha que tô solteiro Tô largado Hoje eu tô que tô Não quero mais saber dessa droga de amor Dessa droga de amor Planificadora Nunes Meu parceiro Edvaldo e Calman Prema o design Onde canindé Vamos sura a mídia RS divulgações Rafael Amaro Design de sobrancelhas Vamos simbora Arondo Lopes Rio Grande do Norte Garota suma na minha vida Não quero mais te ver Vai embora e leve sem problemas com você Já me cansei Fiz de tudo pra mudar Eu fiz de tudo por você Parei de rapariga Eu parei de beber Você nem ligou É só que agora me cansei E o jogo virou Não quero mais saber dessa droga de amor Dessa droga de amor É só que agora me cansei Essa droga de amor Essa droga de amor Parei de amor Parei de MS Parei de Dom Limonado Meu patrão Paulo Onde São Número e Caridade Parei de Dungelo Rodgrave Rodgrave Fabio E.B. Conceito Opa da Vé Forrozeira Opa da Vé Forrozeira Bora meu patrão Gilman Salles Garinhado William Itacão Meu patrão Rogério Tusson Tique Xerimobim Para Donato Vamos no bar Opa da Vé Forrozeira Parei Dão Limonada Opa da Vé Forrozeira Falei de MS Opa da Vé Forrozeira Parei Dungelo Olha que rua vazia Soledão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Não se apaixonou Depois cruzou Agora você vem querendo oficializar Basinho fechou Balada acabou É logo que não Meu coração já decretou E vai sofrer Tem a mesa no bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Sem a mesa no bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Olha que rua vazia Soledão tão fria E sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou Depois cruzou Agora você vem querendo oficializar Basinho fechou Balada acabou É logo que não Meu coração já decretou E vai sofrer Sem a mesa no bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Vai sofrer Vai sofrer Sem a mesa no bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Sem mim Eu disse É de engraçado É mais forrozeiro do meu sertão Central E vai sofrer O que é mais É de engraçado E vai sofrer E vai sofrer E vai sofrer Não conseguem Vê sobrir É isso que eu vou sentir Meu coração, você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tive que fazer Pra me ter de volta pra amar você Amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, meu amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, meu amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor E o seu site de apostas é Ideo Edis Prestador de serviço, pai e filho Bonificadora Nunes Me diga Zuleika Moraes, Eliane Moraes É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tive que fazer Pra me ter de volta pra amar você Amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, meu amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, meu amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Eu disse olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, meu amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, meu amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Salão de beleza artibela Carlos Cabelere Maldigraf Maldificadora Reino Sertão Orlando Maldício Celso Mato Multimarcas Pareidinha G Pneus A G Pneus Você pode te ajudar Tem que ouvir, eu tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você, mas me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escuta e deixa eu terminar. Saudade, sem nome sou eu, meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, volta comigo bebê, volta comigo bebê, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Mas me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escuta e deixa eu terminar. Saudade, sem nome sou eu, meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. Volta comigo bebê, volta comigo bebê, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. Volta comigo bebê, volta comigo bebê, tem como eu voltar pra você. Volta comigo bebê, tem como eu voltar pra você. Volta comigo bebê, tem como eu voltar pra você. Volta comigo bebê, tem como eu voltar pra você. Volta comigo bebê, volta comigo bebê. Minha amiga Rafael Amaro, tesana de sobrancelhas. Vá novos, tesana de sobrancelhas. Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Me ama, me ama, me ama Não me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se me errou Não se apaixonou Então diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E isso que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Não se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou se eu passo, é tempo, passa o tempo, é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou se eu passo, é tempo, passa o tempo, é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Vou passar a vida toda Olha que pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E o vapeiro se enforroga Olha a pegada de forró É de grau, de bora porrozeira Super sandrezinha, super gastais Olha que pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E o vapeiro se enforroga E pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E o vapeiro se enforroga Aqui no meu nordeste a cultura é assim E pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro se enforroga Pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro se enforroga E os vapeiro se enforroga Olha que pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro se enforroga Pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro se enforroga Aqui no meu nordeste a cultura é assim E os cavalos bons, com pesado jiquinho A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro se enforroga Pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro se enforroga Pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro, olha que pra derrubar bois Tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro se enforroga Olha que tem que ter pegada, tem que ter cavalo bom A munheca é pesada, quando chega na faixa Chama na canhota, um boi rolar no chão E os vapeiro se enforroga E os vapeiro se enforroga Olha que tem que ter cavalo bom E os vapeiro se enforroga E os vapeiros tem que ter paulado bom E os vapeiros tem que ter cavalo bom Pode vir, tá de boa, hoje ela não vem E se o homem comeu, pra me tranquilizar Se tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco, atrás que se for beber Chegando lá, algum filho da mãe também Chamou ela pra ir, ela foi com o outro E eu que não sei te levar, sofrimento pra casa Eu fui dar um beijo, beira, visto da sua, não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os teus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi me agobrar todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi me agobrar todo lado Pra crescer se a mão morre afogado Pulei na piscina, tão desesperado Pulei na piscina, tão desesperado Hoje eu caí, foi me agobrar todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Quando eu caí, foi me agobrar todo lado Pra crescer se a mão morre afogado Pulei na piscina, tão desesperado Olha a minha banda forrozeira aí Já mais forrozeira do que o sertão central Prestadora de serviço, pai e filhos Deixando frasão, comercial frasão Aciona o gás A Gepineus, parei de A Gepineus Redo na pretinha, Anderci A mais forrozeira do meu sertão central Bonificadora Rio do Sertão, Orlando Valdízio Ela gosta de bandido, pegada de ladrão A moça paga, cheia de tesão Ela vai pra cama e não leva o coração Já pega não, já pega não, safada Bandida, na cama da aula Na cama é lumilha, safada Bandida, na cama da aula Na cama é lumilha É safadeza, é mordidinha Só tapinha na bundinha Ela é tarada, ela é taradinha É safadeza, é mordidinha Só tapinha na bundinha Ela é tarada, ela é taradinha É safadeza, é mordidinha Essa tapinha na bundinha, ela é tarada Ela é taradinha, safadeza é mordidinha Essa tapinha na bundinha, ela é tarada Ela é taradinha Comece ao frazão Passando ao gás, seu patrão fechando o frazão e agora o mato Ela gosta de bandido, pega a ideia de ladrão A moça é pato, cheio de tesão Ela vai pra cama e não leva o coração Se apega não, se apega não, safada Bandida, na cama da aula Na cama é lumbida, safada Bandida, na cama da aula Na cama é lumbida Essa tapinha na bundinha, ela é tarada Ela é taradinha Essa tapinha na bundinha, ela é tarada Ela é taradinha Safadeza é mordidinha Essa tapinha na bundinha, ela é tarada Ela é taradinha Safadeza é mordidinha Essa tapinha na bundinha, ela é tarada Ela é taradinha Planificadora Nunes, seu patrão Divaldo Bota a pressão, bota a pressão Meu parceiro Alvurno do Leite, que xeram o bim Saça safadinha, saça safadinha As pernas em trás dela dançando picoladinho Caça safadinha, caça safadinha Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim E tudo começou assim, numa festa de forró Ela tava sozinha, eu também estava só Quanto mandou alô Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela, dançando esse forrózinho Saça safadinha, saça safadinha As pernas em trás dela dançando picoladinho Saça safadinha, caça safadinha Dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Saça safadinha, saça safadinha As pernas em trás dela dançando picoladinho Saça safadinha, caça safadinha Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Rap House Tá na esporte, meu patrão, Andi Olha a pegada, olha a batida, olha o sumig Pera, tô ouvindo, me dando Bonificadora do Unes E tudo começou assim, numa festa de forró Ela tava sozinha, eu também estava só Quanto mandou alô Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela, dançando esse forrózinho Saça safadinha, saça safadinha E as pernas em trás dela dançando esse forrózinho Saça safadinha, caça safadinha Dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Saça safadinha, saça safadinha E as pernas em trás dela dançando picoladinho Saça safadinha, caça safadinha Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Sa, sa, safadinho, sa, safadinho Minhas pernas entram, ela dançando esse forrozinho Sa, sa, safadinho, sa, sa, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Pé de graúna e banda forrozeira Mais forrozeira do meu sertão central É o bingo! Vai, vai que vai, vai que vai Celso, bota um de vaca Olha a pressão, menino Pé, sério, Jean Agora meu parceiro, Juliano, vendedor Bota a pressão, bota a pressão Mais forrozeira do meu sertão central Escuta aí Eu tô com saudade daquela saudadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê Eu tô com saudade daquela saudadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, que não for pra você não vai ser ninguém Só você Volta bebê, volta bebê, volta neném, que não for pra você não vai ser ninguém Volta bebê, volta neném, que não for pra você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela saudadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê Volta bebê, volta bebê, volta neném, volta bebê Eu tô com saudade daquela saudadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê Volta bebê, volta neném, que não for pra você não vai ser ninguém Volta bebê, volta neném, que não for pra você não vai ser ninguém O que que ele der?